E aí gente, vocês já ouviram falar em bloqueio criativo? Eu tô no meio de um bloqueio desses. É normal, isso é comum, já aconteceu algumas vezes. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Aí comecei a ler umas coisas aqui, tem umas coisas interessantes aqui, eu vou falar pra vocês, olha só. Todos que pensam diferente, mudam o mundo. Atreva-se a pensar diferente. Se quiser mudar a sua percepção, faça perguntas. Tudo que pediu ao pai, ele te dará. A solução é pedir então. Coisas sempre vão acontecer. Parar de crescer é um perigo. Crescer é um dever, não uma opção. As pessoas só criticam aqueles que fazem alguma coisa. Não transforme o seu não consigo em nem queria. Para ser líder, você precisa ter seguidores. Por que as pessoas te seguiriam? Não existe nada igual. De que lado você gostaria de estar? Daqueles que só recebem ou daqueles que dão? Não esperar nada é o mesmo que estar morto. Não se compare a ninguém. Estou aprendendo a amar os meus inimigos. Cada um deles me aperfeiçoa em algo que um dia eu pedi a Deus. Tudo que existe no mundo são sonhos realizados. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Isso aqui é de alguém que está entre aspas. Passou a vida toda esperando algo maravilhoso acontecer. E a única coisa maravilhosa que passou foi a vida. Palavras falam. Atitudes gritam. A vida está sempre tentando nos oferecer coisas boas. Mas nossas mãos costumam estar ocupadas. Encare a sua dor. Normal sofrer nesse mundo. Não fingir que está tudo bem. Chore. Que paz. As coisas podem ficar antigas em nossas vidas por causa do tempo que permanece conosco. Mas deixar ficar velho é opcional. A maioria das coisas o tempo só faz melhorar. E tudo se faz novo o tempo todo. Às vezes o problema do seu relacionamento pode ser você. Fica anotando essas coisas. O fato da pessoa não dizer eu te amo, não quer dizer que ela não te ame. Foco. 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 Foco.